Olá, você que tem mais de 40 anos e agora tem que usar um grau para longe e um grau para perto, está em dúvida se faz dois óculos diferentes ou um multifocal, mas você está com medo de não se adaptar ao multifocal? Ou você que já tentou usar multifocal e por acaso não se adaptou e agora está com aversão a eles, você por acaso sabe como essa lente funciona? Você entendeu, você recebeu a explicação necessária para facilitar esse processo de escolha da lente e da armação? Se você não recebeu, fica ligado nesse vídeo aqui que eu vou dar várias dicas para você entender melhor como essa lente funciona e facilitar o seu processo de adaptação a elas. Para quem não me conhece, meu nome é Arthur Farache, eu sou médico oftalmologista aqui no estado do Rio de Janeiro. Criei esse canal justamente para a gente tirar dúvida de vocês e ajudar de alguma forma a vocês promoverem mais a saúde dos seus olhos. Então se você não é inscrito, se inscreve no canal, se você puder, se você gostar dos vídeos, dá um like, isso ajuda bastante, compartilhe o vídeo com pessoas que podem se beneficiar das informações. O vídeo de hoje é sobre os óculos multifocais, que se tornou para algumas pessoas uma pedra no sapato. Muita gente tem medo de fazer o multifocal ou fez, não se adaptou e aí tem aversão a esse nome, não quer fazer mais multifocal de forma nenhuma, mas na verdade essas pessoas não receberam as orientações necessárias para tornar esse processo adaptativo a multifocal mais fácil e fazer com que ela entenda como aquela lente funciona. Não adianta você querer fazer a lente se você não entende como ela funciona. Então eu vou tentar explicar para vocês aqui de uma forma didática como essa lente funciona, eu vou tentar dar algumas dicas para fazer com que torne essa adaptação mais fácil. Bom, primeiro o que você precisa entender é que o óculos multifocal, ele é uma lente lisa, não tem divisão nenhuma e ela é uma lente que serve em teoria para três posições, longe, intermediário e perto. A parte de longe, ela fica no terço superior da lente. No terço médio, na parte do meio da lente, fica o grau para a distância intermediária e o grau de perto fica no terço inferior da lente. Para a gente entender situações do dia a dia, o que é longe, né? Quando você quer dirigir, quando você quer ver uma televisão, são coisas que estão longe, você vai ver no terço superior da lente. A distância intermediária vai ser mais ou menos ali a tela do computador que está sobre a sua mesa. Ele não está nem tão longe, nem tão perto como na sua mão, como o celular. Então isso é a distância intermediária. A prateleira do mercado, quando você quer ver o preço, ela está na distância intermediária, vai estar no terço médio da lente. E o que é o perto, né? Vai ser tudo aquilo que está na sua mão. O celular, uma revista, um livro. Isso está no terço inferior da lente. Como vocês perceberam, eu falei do longe em cima, o intermediário no meio e o perto lá embaixo. É uma lente progressiva. Ela vai progressivamente aumentando o grau dela. E por que é progressivamente aumentando? Porque o grau de longe, ele é sempre menor do que o grau de perto. Isso é uma progressão. Ela vai aumentando de grau e aí vai te dando a visão nítida para objetos que vão gradativamente se posicionando mais próximos dos seus olhos. Então essa é a primeira dica. Ela é uma lente progressiva. Ela vai aumentando de grau. Então quando você quiser olhar para longe, você deve abaixar um pouco a cabeça para direcionar o seu olhar na parte, no terço superior da lente. Quando você quiser ver alguma coisa na meia distância, a tela do computador, a prateira do mercado, você vai perceber que está no terço medial da lente. E quando você quiser ver alguma coisa de perto, você vai posicionar o seu olho, o objeto, na verdade, você quer ver na parte inferior da lente. Você não vai abaixar a cabeça. Você vai direcionar o seu olhar para olhar o objeto de perto, no terço inferior da lente, que é onde está o seu grau para perto. Isso é como a lente funciona. Agora você precisa entender que existem diversas lentes multifocais de diversos preços. Para fazer essa progressão de grau, a lente ela tem um desenho, ela tem um campo de visão. Eu costumo dizer que é a região funcional da lente. Isso fica no centro da lente. É nesse campo, é nessa região funcional que você tem a visão nítida das três distâncias que eu falei. Se você olhar muito de rabo de olho, a parte mais lateral ou medial da lente, os extremos da lente, você vai perceber que as coisas ficam meio tortas. São as zonas de aberração. Essa região não é uma região funcional da lente. Ela não serve para nada. Então por que tem uma lente multifocal que é barata e por que tem uma lente multifocal que é muito mais cara? Porque essa região funcional, ela é muito maior nas multifocais de maior qualidade. Isso facilita a adaptação. Você imagina você tendo que se adaptar a uma lente que você acabou de fazer pela primeira vez, que tem distância para longe, intermediário e perto, só que numa região funcional bem fininha, bem no meio da lente. Você vai ficar igual aquele cavalo de praça com aquela região, só aquela região que te dá visão nítida. Se você olhar um pouquinho para o lado, você já vê tudo torto. É mais difícil de se adaptar. Quando você pega uma multifocal de uma melhor qualidade, você vai ter uma região funcional muito mais ampla. Você vai ter um pouquinho mais de lateralidade de olhar, o que vai facilitar o seu processo adaptativo. Uma outra coisa também muito importante que facilita também o processo de adaptação é a escolha correta das armações. Essa lente, ela tem que ficar em uma posição certinha no seu rosto. Tanto que quando você vai fazer ela, é feita uma medida do seu centro óptico, a região da pupila, da menina dos olhos, nessa armação. Quando a gente pega a mesma armação em pessoas diferentes, esse centro óptico pode variar, porque a posição da pupila daquela armação no rosto de uma pessoa é um, o de outra pessoa é outra. Então centralizar, pegar uma armação que fique sempre na mesma posição, que não fique escorrendo, você não tem que ficar toda hora levantando ela, facilita qualquer centro óptico, conhecida sempre com a região da sua pupila, e aí consequentemente torna o seu processo adaptativo mais fácil também. É fundamental a escolha correta de uma armação, né, que não fique mudando, não fique escorrendo nos seus olhos, fica escorregando na verdade, né, que você precisa ficar toda hora ajeitando ela. Outra coisa é você também fazer essa medida com a armação na posição que ela tem que estar. Não adianta você botar armação, experimentar ela escorrer um pouquinho, você fazer a medida com ela na posição errada, quando você fizer ela que você subir um pouquinho a armação também vai ficar com a medida errada. Então tem que ter muito cuidado, muito critério na hora de fazer essa medida durante a escolha da sua armação. Uma outra coisa muito importante também quando você for fazer os seus óculos multifocais é você conversar com o vendedor da ótica sobre as suas atividades diárias, né. Se você é uma pessoa que trabalha muito em computador, né, trabalha muito lendo, existem multifocais que vão privilegiar aquele campo de visão para distância próxima, distância intermediária e perto. Se você, por outro lado, for motorista, for piloto, alguma coisa que você precisa da visão de longe, você vai ter um multifocal que vai privilegiar mais o seu campo de visão de longe. Então isso também é importantíssimo você conversar com o vendedor da ótica para ele poder te ajudar dentre, né, aquela grade que ele tem de lentes multifocais, qual que vai se adequar melhor nas suas atividades cotidianas. Então a gente falou de várias dicas aqui, né. A gente entendeu como é que essa lente funciona, ela é uma lente progressiva, de cima para baixo esse grau está aumentando e está trazendo esse objeto cada vez para mais próximo do seu rosto. A gente falou da armação que você tem que escolher, que ela tem que ficar muito bem alinhada no seu rosto, ela pode ficar escorregando. A gente falou da medida do centro óptico da lente em relação àquela armação no seu rosto e agora estou falando para vocês também de você conversar com o seu vendedor da ótica sobre as suas atividades que você deseja ter no seu dia a dia com aquele multifocal para facilitar o processo adaptativo a ele. Eu tenho certeza que com essas dicas você vai se adaptar ao multifocal e dificilmente terá problemas com eles. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou dá um like, compartilha com quem você acha que pode estar precisando desse tipo de informação, quem está tendo dificuldade para se adaptar com os óculos multifocais. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.